Música Salve rapaziada, Hazuca aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World. Estamos aqui com o João Zito e vamos visitar aqui o laboratório de criação e dar uma olhada nos minikits. Dá pra você ver os minikits aqui que você desbloqueou, sabia? Acho que muita gente já sabia, mas quem não sabe vai poder ver agora. E eu vou mostrar todos os minikits aí pra você. Nesse jogo aí do Jurassic Park, os minikits são na verdade esqueletos de dinossauros, né? Que eles ficam apresentados aqui em forma de holograma, tá vendo? E aqui em volta tem o nome de todos eles, ó. Ceratops... Mas se você quiser ver todos que você conseguiu, você acessa esse painel aqui E ele vai mostrar, ó. A crista em sua cabeça que forma um tubo longo e curvado, apontando para trás do canto. Tá vendo? E aí cada dinossauro... A crista em sua cabeça ajuda o parasauro novo a distinguir entre macho e fêmea. Além disso, aumenta sua capacidade de audição e ajuda a regular a temperatura do seu corpo. Legal, né? Cada dinossauro ele vai mostrar e vai dar uma descrição, né? Olha lá, o consognato... Que da hora, velho. O consognato compensa seu tamanho pequeno, atacando presas maiores em panos. Eles costumam ser caramente... Muito bom, né? Então, ele mostra aí a fase que você completou, o minikit, né? E o estado que ele tá. No meu caso aqui todos estão 10 barra 10 e quando ele tá completo ele mostra aí uma descrição. Muito bom, vamos ver o próximo. Nossa, 100 anos vivia um brachiosauro. Vamos pro próximo. Tá, muito bom isso aqui. Nossa, 96 dentes do Baryonyx. O Drodonte é um dos dinossauros mais inteligentes. Medindo cerca de 2 metros, seu cérebro tem o tamanho semelhante ao dos baryonyxos ou pássaros de lixo. O Drodonte tem olhos grandes e visão binocular relativamente acusada, o que torna mais fácil para ele encontrar a praça. Nossa, é muito legal essas curiosidades aqui dos dinossauros. Embora não tenham dentes, os Pteranodontes são carnívoros. Eles caçam peixes sobreviuando oceanos e lagos. Não, o Pteranodonte não tem dente? O Pteranodonte tem um método de decolagem órgão. Começando apoiado nas quatro patas, ele usa os braços dobrados para se lançar no ar e abre suas asas colícias. O formato do crânio do espinossauro... Vamos ver o espinossauro. ...e permite pegar peixes diretamente da água, além de caçar dinossauros menores. O crânio do espinossauro tem mais de 1,80m de comprimento. O que significa que ele poderia engorrer um humano em tempo? Nossa, velho. Excelente. O próximo. O anquilosauro é equipado com uma enorme raça em sua casa. Um golpe bem aplicado com ela poderia quebrar facilmente a perna de um tiranossauro. Ó. Mesmo estando a salvo dos predadores aqui no Jurassic World, os anquilosauros ainda possuem a armadura óssea extensa com a qual nascem. Até suas pálpebras são unidades. Nossa, até as pálpebras são unidades. A informação. Olha o Indominus. Ó. O Indominus Rex é o primeiro híbrido geneticamente modificado do Jurassic World. O genoma de base é o mesmo do T-Rex, mas o restante é confidencial. Que legal, Indominus. O Dimorphodonte tem um par de asas menores entre os ombros e o cunho e outro em suas pernas, o que lhe ajuda a voar. Assim como o Viteranodonte, nosso outro residente do aviário, o Dimorphodonte não é um dinossauro, e sim um Viterossauro, um réptil alado que viveu na mesma época dos dinossauros. Que legal. Olha o Moussasauro aí. Olha o Moussasauro aí. Que legal. Um Moussasauro bem louco, hein? Os Galimimus conseguem atingir uma velocidade de até 48 km por hora, mas gostam mais de ficar em vanos e se alimentar da vegetação macia espalhada pelo vale dos Galimus. Não se deixe enganar pelas garras do Galimus. Este dinossauro é um herbívoro sem dente. Um Galimimus é bonzinho. O Triceratops é o maior dos dinossauros com chifres. O chifre curta em seu nariz, os chifres longos sobre seus olhos e a carapaça sólida lhe dão uma aparência formidável. Os ornamentos de cabeça gigantes de alguns herbívoros, como o Triceratops, fazem com que pareçam maiores aos olhos dos carnívoros famintos, encorajando-os a perseguir criaturas menores. Olha que legal. Olha que legal. A informação. A palavra dinossauro vem do grego e significa lagarto terrível. Lagarto terrível. O de Lofosfala não tem informação. São especialmente rápidos, o que criou um incêndio evolutivo para os herbívoros que eles caçavam aprenderem a correr mais rápido. Antes da sua desextinção do Jurassic Porto, os paleontólogos suspeitavam que os velociraptores fossem predadores que viviam em sociedade devido a pegadas que mostravam vários deles caminhando juntos. O Tiranossauro Rex é capaz de morder com uma força de quase 6 toneladas. Nossa, 6 toneladas de mordida. O Tiranossauro Rex, o rei absoluto dos dinossauros, significa lagarto tirano, é incrível. Lagarto tirano. Até mais. O Tiranossauro Rex vivia cerca de 30 anos. Ele mais provavelmente morria por velhice, doença ou fome do que por ataques de outros terópedes. Morrer de velhice. Os mais durões que sejam, os Tiranossauro Rex são suscetíveis aos mesmos parasitas bucais que seus primos pássaros carregam. Checaves regulares mantêm nossos dinossauros tiranos saltados. Em campo aberto, o Tiranossauro Rex consegue atingir com a velocidade de 40 quilômetros do ovo. Ele é mais rápido do que o mais menor dos atletas urbos. Nossa, tem bastante informação do T-Rex aqui. Acho que algum, vamos ver se tem mais. No Velociraptor. Bem bacana, pra quem curte os dinossauros, né, como eu curto aí, essas informações são bem legais. Vamos ver se tem mais. Não é isso. Pô, o Velociraptor, o T-Rex é o que tem mais informação. Vamos pro próximo. Estegossauro. Louco. E acabou. Muito legal, né? Aí, se você quiser ter mais informações, você acessa aqui o painel. E pode ver aí o holograma do esqueleto. E também receber essas informações bem maneiras aí. Demais, demais. Eu gostei muito. Vou entrar, vou subir lá. Achei fantástico esse sistema. Realmente, os produtores aí da TT estão de parabéns, né? Por terem sempre uma ideia original pra cada novo jogo, né? Vamos ver o que eles vão inventar aí pra o Lego Dimensions e pro Lego Avengers que vem a seguir. Mas eu estou satisfeito. Estou feliz por ter feito essa visita aqui ao centro de criação, laboratório de criação. Agora eu vou pra próxima aventura. Ainda a gente tem alguns easter eggs pra mostrar. Antes de finalmente declarar o fim de Jurassic World. Já tô sofrendo, já triste, porque esse jogo foi muito legal. Com certeza entrando aí no hall de jogos favoritos de muita gente, né? Beleza? Comenta aí embaixo o que você achou. Se é a sua primeira vez aqui no canal. Por favor, lembre-se. Lembre-se que as geosferas não são carrinhas de bate-bate. Se você já é inscrito, então, muito obrigado. Pelos comentários, por tudo. Fica ligeiro aí. Que no próximo vídeo voltaremos com Jurassic World. A raspa do tacho desse jogo tão maneiro. Valeu, rapaziada.